E aí pessoal, meu nome é Rafael, é quarta parte, né Rafael? Terceira. Quarta. 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 Ficou o dedo aqui. Ficou o dedo aqui. Quarta. E passando um pouquinho para baixo só, eu vou marcar onde é o olho, mais ou menos aqui e um furinho aqui, vou deixar um pouco mais triangular porque o olho dele é tipo um triângulo assim, ele vai estar com a expressão de sorrindo assim, ele vai estar sorrindo, vou pegar essa partezinha por aqui, agora vou um pouco lá para trás. Pai, você conseguiria fazer um desse? Não. Não? Eu consigo né? Agora, já está cantando aqui, vou. Obrigado. Acorda, pai. Você está acordado? Está. Parece que está dormindo. Está acabando, quase. Pai, acorda aí. Quase acabando, pai. Relaxa. Quase, quase, quase. Quase, quase. Pai, acorda aí. Está acordado? Estou vendo. Hum. Pai, dois, dá. Hum. Aikum. Pront! Hum. 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 Vamos lá. Oi, mãe, nós estamos gravando. Olha como está ficando legal, mãe. Você quer aparecer aí, você aparece. Não, não. É bom, mas é bom. É, tem que respeitar, né? Não, é bom. A opinião de cada um. Nossa. Já deu três ou quatro vídeos. Quatro, né, pai? É, quatro. Quatro. Aí eu só vou cobrir aqui e pôr o olho e a boca só. Tá? Eu vou pintar. Vai direitinho aí. Sim, sim. Não precisa tremer. Não, é que eu tô, né? Eu tô tremendo um pouco porque é um pouco cansativo assim, sabe? Né? Vou dando mais ajeitadas, tá, gente? Mais ajeitadas. Não pode faltar um lugar sem a massa, né? Tá bom. Tá ótimo. Acorda, pai. Tá, tá, tá. Tá acabando, tá? Pai, acorda, por favor. Tá bom. Daqui a pouco acaba, tá? Um pouquinho. Tá acabando. Quanto tempo tá dando aí, pai? Tá dando oito. Oito? Ah, tem mais uns minutos aí. É, quando chegar em dez, aí você me fala, tá? Hum. Beleza? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Pai, tá acordado? Sim. Eu tô quase acabando, tá? Eu vou só ajeitar aqui e eu vou cobrir outro braço. Nossa. É, aqui já tá dando nove. Nove? Tá, peraí. É, pode... Pode dar uns doze assim, tá? Uns doze pode. Até uns quinze, eu acho. E aí E aí E aí Pai, grava eu, por favor. Eu sei que você está com sono, mas espera um pouquinho só. Deixa eu colocar um pouco aqui para dar uma base, né? Já está de noite, né, gente? O meu pai sente sono. 10 e 40. Termina aí e vamos fazer uma parte 5.